Música Olá, notícia de última hora. A Justiça derrubou na noite desta quarta-feira a liminar que impedia a retomada gradual da economia em Nova Friburgo. A liberação foi concedida pelo desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Rio. A partir de agora, o decreto municipal que autorizava a retomada gradual do funcionamento das indústrias. Com 50% da capacidade, volta a valer. Outras informações durante a nossa programação. Até mais!